Eu queria mostrar agora, gente, só mostrar aqui, o vestido que eu tô usando é da Exclusive.com, é da Catraca, esse vestido super legal, os acessórios também. Então eu quero mandar um beijo pro Marco Aurélio e Meire Ellen, que também me apoiaram, acreditaram no meu trabalho. Tô aqui vestindo o vestido da Exclusive.com. Agora eu vou dar um alô pros meus apoiadores, aqui também, pra Tânia Taxidog, mais uma vez, obrigada. Olha a Cindy, tá? Que bonitinha. Quero agradecer também, mais uma vez, a Exclusive.com, que é na rua Arthur Gomes, 229, no centro, telefone 3326-7647. Exclusive.com, loja maravilhosa, moda masculina e feminina, você sai de lá bobo, você não sabe o que escolher, sai completo, tá bom?